Quatro anos depois do golpe contra a ex-presidenta Dilma, o Brasil vai de mal a pior e prova disso é a perda do valor do salário mínimo. Análise do comentarista político João Caires. Vínhamos numa tendência de crescimento e fazia com que a população ganhasse mais, consumisse mais e com isso a economia girava. O que vamos ter agora em 2021, mais uma vez o governo Bolsonaro reduz o valor do salário mínimo, contrário à lei do salário mínimo criada no governo Lula. Sendo assim, nesses quatro anos, e posso perguntar também nesse, um ano e oito meses de governo Bolsonaro, o que sua vida melhorou? Um governo que foi eleito com base em mentiras, todo mundo se lembra aí da chamada mamadeira de piroca e outras coisas, e um governo que continua mentindo. Tem uma máquina de fake news, de notícias falsas, o tal gabinete do ódio, que até agora pouca gente investigou. Tem uma CPI, mas não se resolve. A gente vê todo dia na internet, todo dia nas redes sociais notícias falsas, como obras que eles estão inaugurando, obras que já foram inauguradas, por exemplo, a transposição do Rio São Francisco, inaugurada por Dilma em 2016 e iniciada por Lula. Ele reinaugura, pinta, muda o nome dos programas sociais feitos em governos anteriores para dizer que é dele. E tem uma máquina de notícias falsas, espalhando obras que nem existiam, falando mal de governos anteriores, tanto tempo em governos anteriores, agora em um ano e oito meses de Bolsonaro, tudo pronto. Tudo mentira. O site lupa, olhando tudo essas notícias que secuam, pegam fotos, fotos que são de fora do Brasil, dizendo que é obra do Bolsonaro. Fotos bem antigas de obras paradas em governos dos anos 80, aí dizem que é do PT. E aí mostra uma outra foto de obra que foi inaugurada no governo do PT, inaugurada por Bolsonaro. Ou seja, a máquina de mentiras continua. E isso é um drama para a democracia, porque muitas pessoas estão iludidas, enganadas e acreditam cegamente nessas mentiras, nesses grupos de WhatsApp que espalham as chamadas fake news. Bolsonaro, para completar, estamos aí há vários meses sem um ministro de fato da Saúde. Ainda temos um general que não é médico, cuidando do Ministério da Saúde. E para acabar de ajudar, para cuidar do setor de vacinas, o general Pansuello, que é o ministro interino da Saúde, indicou ninguém mais, ninguém menos do que um veterinário. Um veterinário que não tem experiência nenhuma na área de imunologia, para cuidar do setor de vacinas. Talvez o Pansuello, como não é médico, e acreditando nessa história de imunidade de rebanho, resolveu indicar uma pessoa que cuida do rebanho, do veterinário. Lamentavelmente, esse é o Brasil de 2020. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.